Abertura O rei dirá Não é uma qualquer Quando te vi dançar e sorrir Fica feliz Mas que belo aprendiz Vai ser bom Sim senhor Mas que bom Fazer as tuol pessoas bem Está melhor mais um toque Só mais um Atenção ao andar Não vai tu tropeçar Muito bem Pois quando te vir De certo vai ter Grande surpresa Que não vai esquecer Quando te vir Já com caracóis Sempre gostou deste estilo Com caracóis Dançar Música Até mais não Mostra-lhes que o coração Passo a compasso Vem, leva-nos mais além Juntos vocês vão ver Como poderão ter amor Quando te vir Mais logo ao jantar Tudo será Como Deus arranjar Quando te vir Tal qual uma flor Tão bela, tão bem Ficarás um primor Rosa e marrom Ele gosta do tu Ai sim Tão bom Ai que bom Tchau 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 Tchau